Boa tarde, sejam todos e todas Muito bem-vindos a mais um debate, mais uma edição do Pauta Brasil Pauta Brasil, um programa da Fundação Perseu Abramo Que discute os principais temas e as principais notícias e também da conjuntura Mas neste programa o Pauta BR tem a satisfação de discutir um tema Que está dentro das preocupações do plano de reconstrução do Brasil Lançado pela Fundação Perseu Abramo Que é o tema da fronteira tecnológica Os impactos na indústria e no emprego Ou seja, os impactos dessa fronteira tecnológica na indústria e no emprego Vocês sabem, este é um programa que tem um patrocínio de parcerias Muito importantes, muito interessantes Que nos ajudam muito a difundir e fazer com que o programa alcance cada vez mais Um maior número de pessoas Nós estamos falando do 247 Nós estamos falando da parceria com o DCM Nós estamos falando da parceria com a Fórum Com a TVT Com a TVPT Ou seja, um conjunto de veículos de comunicação Que nos ajudam a difundir os temas que são debatidos Nas nossas reuniões e nos nossos programas semanais Nós temos três programas semanais As segundas, quartas e sextas E, portanto, essa de hoje é um programa importantíssimo Porque vai tratar de um tema da atualidade Um tema muito caro para o conjunto da classe trabalhadora Porque nós estamos falando de empregos de qualidade Para falar sobre a fronteira tecnológica Alguns especialistas estão conosco hoje Que eu queria apresentá-los Primeiro, vamos ter junto conosco a Ana Georgina A Ana Georgina Dias é graduada em Ciências Econômicas Supervisora técnica do escritório do Diese Da Regional do Diese na Bahia Portanto, imagino que junto com os trabalhadores Está vivendo toda a angústia dos trabalhadores da Ford Com esta decisão da Ford De sair do país Então, ela provavelmente vai também falar um pouco para nós Sobre essa situação Nós temos o prazer de ter aqui conosco O André Calistri O André Calistri que é nosso economista Técnico de planejamento e de pesquisa do IPEA É um companheiro que muito tem contribuído, colaborado, ajudado Os nossos programas, os nossos NAPs São núcleos de acompanhamento de políticas públicas Que atuam dentro da Fundação Perseu Abrão E o André é uma dessas pessoas que atua em vários NAPs Dando opiniões, fazendo projetos, ajudando na elaboração De projetos de políticas públicas E é fundamental, portanto, a presença dele nesse debate E nós vamos ter ainda, não chegou a estar numa reunião Com as centrais sindicais tratando de um outro tema Também importante para o conjunto da população O tema que, como todos sabem, é o tema do desemprego É o tema da vacina, é o tema importante Das questões que afetam diretamente o trabalhador brasileiro E as centrais estão reunidas aqui no estado de São Paulo Com o governador para discutir, inclusive, as medidas sanitárias Essas questões e seus impactos na vida dos trabalhadores Mas Clemente disse que em breve vai estar conosco Vai chegar para participar junto conosco Nesse nosso programa de hoje Eu quero cumprimentar e já começar o nosso debate Informando que temos milhares de companheiros e companheiras Que estão nos assistindo pela internet Estão nos assistindo nos vários canais desses parceiros Que eu acabei de citar aqui Então são, já tivemos aí milhões de pessoas assistindo E acompanhando, como no caso recente da entrevista do presidente Lula Já tivemos aí um conjunto muito interessante De debates envolvendo milhares de pessoas em todo o Brasil Fazendo, claro, uma disputa de narrativa Fazendo uma discussão importante sobre temas Que infelizmente não aparecem na televisão aberta Na televisão aberta só se fala do mercado, 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 tal do mercado E sempre numa linha financeirizada Numa linha financista E não na linha da produção E eu queria começar fazendo uma primeira provocação aqui com o André Que é justamente essa Nós estamos assistindo a cada dia, André A redução drástica da participação da indústria no PIB Se isso não bastasse Nós estamos justamente nesse momento em todo o mundo Numa discussão acirrada de competitividade Da questão tecnológica Só para usar um exemplo Nós estamos falando aqui da 5G Daqueles países que estão investindo Cada vez mais numa tecnologia Numa inovação tecnológica E a gente sabe Que algumas inovações tecnológicas São benéficas aos trabalhadores Tem coisas que são importantes Eu sou do setor elétrico Agora já não sou mais Já estou na aposentadoria Mas há prestes à aposentadoria Mas o setor elétrico Quando você tem um robô que vai mexer na alta tensão De uma torre ligada com corrente contínua É evidente que aquilo é importante Porque diminui o risco de acidente Acidente com os seres humanos Numa torre de medição de energia É morte na certa Então eu queria Mas a maioria das inovações tecnológicas Vem para tirar os trabalhadores E colocar robôs no seu lugar Fazer uma discussão Só que ao mesmo tempo É na indústria que se gera Os melhores Ou pelo menos os empregos De maior qualidade Os empregos mais Que depois na cadeia produtiva Vão ter um papel importante Então eu queria que você pudesse falar um pouco Sobre essa discussão Do impacto Da fronteira tecnológica Na indústria E também no emprego Obrigado E mais uma vez Agradeço muito A tua participação E a possibilidade De estarmos aqui te ouvindo Obrigado Arthur É um prazer estar aqui Ana Boa tarde É um prazer também estar aqui Discutindo com você Eu quero agradecer o convite Arthur Em nome Em seu nome A Perceu Abrano Para poder participar aqui E todo mundo Que está ajudando A organizar Essa pauta Brasil É Primeira Antes de mais nada Eu quero dizer que As minhas posições aqui Não refletem A posição institucional Do IPEA Do Instituto de Planejamento E Pesquisa Econômica Aplicada Feito isso Vamos começar A minha explicação Eu tenho acompanhado O mercado de trabalho Já há um tempo E especialmente Durante essa pandemia Nós temos um fenômeno Muito peculiar No nosso mercado de trabalho Que está Imbricado com essa questão Da revolução tecnológica Da fronteira tecnológica Que está se desenhando Para as próximas décadas Bom Desde a década de 70 Na verdade O capitalismo Ele cada vez É menos favorável A você montar Modelos de desenvolvimento Com distribuição de renda Aumento da participação Do salário Isso daí não é de hoje Essa dificuldade Que a gente tem De organizar O sistema produtivo Industrial Com base Na Ampliação do emprego No setor industrial Não é um desafio Colocado agora É um desafio Que já tem se colocado No capitalismo moderno Desde os anos 70 Com a ruptura Do padrão fordista A mudança Que se chama Padrão toyotista De produção As mudanças No modelo de acumulação A introdução Do Cada vez mais forte Da financiarização Nas empresas E o peso Do setor de serviços Sobre o setor Das indústrias Aumentou Inclusive Principalmente Nas economias Desenvolvidas Só que Países Como o nosso Brasil Eles foram pegos No meio Desse processo De mudança De padrão Tecnológico No mundo central Sem ter feito Ou pelo menos Sem ter completado O processo De modernização Tecnológica Da segunda revolução Industrial Do padrão fordista Nós tivemos Que implementar O capitalismo Financiarizado Sem ter completado O capitalismo Industrial E a gente Vive esse impasse Desde sempre Toda nova república Brasileira Democrática Passou por esse Por esse dilema Essa perda Progressiva Da participação Da indústria No valor agregado Da sociedade Ela não é apenas Uma questão Que envolve A desindustriização Também é uma mudança Do padrão De acumulação Do capitalismo global E também Há uma mudança Geopolítica Uma transferência Das fábricas Do mundo Para os países Asiáticos Especialmente A China Que também Vai acelerar Esse processo De desindustrialização Precoce Em países Em desenvolvimento Como o caso Do Brasil Então o subdesenvolvimento Que é a nossa incapacidade De articularmos Uma economia Plenamente moderna Absorver completamente O setor arcaico Dessa economia Modernizar O trabalhador arcaico Que é totalmente Para que ele seja Totalmente assalariado Tem o peso do salário Na apropriação Da renda Alta sindicalização E portanto Maior distribuição Do trabalho Na apropriação Da renda E portanto Uma redução Da desigualdade E uma possibilidade De você também Construir estados De bem-estar social Ancorados No financiamento Dessa renda Do trabalho Esse grande Projeto Esse grande Projeto Vamos dizer assim Da social Democracia Associada ao Trabalhismo Social democracia Europeia Com o Trabalhismo Latinoamericano Esse projeto Ele sempre Teve muita Dificuldade De ser implementado No Brasil Especialmente Nos anos 80 Após a crise Da dívida Nos anos 90 Foi pior ainda Houve uma melhora Desse projeto No período 2003 Até 2015 Que é o período Dos governos petistas Com um aumento Da participação Do salário Um aumento Do salário mínimo Melhoria das condições De trabalho Mas a questão Da desindustrialização Ela nunca conseguiu Ser resolvida E agora Com a pandemia Ela assume Contornos Trágicos Só para Te mostrar Uma questão Nós tínhamos Já uma crise Do emprego Antes da pandemia Essa crise Ela vem Desde 2016 Quando Você tem A crise De 2015 Há um aumento Bastante forte Da taxa De desemprego Só que O governo Legítimo Ele cai Ele é derrubado O governo Da presidenta Dilma Entra o governo Do Michel Temer E a solução Dada pelo Michel Temer Do ponto de vista No mundo do trabalho Foi uma solução Que aprofundou O problema Do desemprego Conjuntural E transformou Esse problema Num problema Estrutural As taxas De desemprego Que nós temos Desde 2016 Elas são As maiores Da história São maiores Do que a crise De 2003 2002 2003 Quando O presidente Lula Assumiu A presidência Pela primeira vez E a população De desempregados Também aumentou Muito Ou seja A gente tem Um contingente De pessoas Que transitam No mercado de trabalho Que não tem acesso A emprego Que antes Essa população Ela girava Em torno de 4,5 milhões A 9 milhões Agora ela está girando Entre 13 Quase 14 milhões De pessoas Com viés De alta Forte Na pandemia Você tem uma ideia A PNAD COVID Que ela foi descontinuada Ela foi até novembro Do ano passado Ela estava mensurando Algo entre 15 A 25 milhões Além da taxa De desemprego Para a De pessoas Que queriam Ter trabalhado Na semana Mas não procuraram Emprego Ou seja Estavam fora Do mercado de trabalho E não Procuraram emprego Mas gostariam De ter trabalhado E uma boa parte Por causa da pandemia Então a pandemia Ela está acelerando O processo De aumento Do contingente Estrutural De desempregados No país E isso tem Tudo a ver Com a discussão De desindustrialização Porque é A perda Do dinamismo Econômico Do capitalismo Que gera Empregos em cadeia Como é o caso Na indústria Que não é um setor Que emprega Setorialmente Mas os encadeamentos Do setor É que é importante Para definir A taxa global De emprego Essa questão Que estava Estruturalmente Agravada Pelas políticas Ultraliberais Do governo Temer Agora governo Bolsonaro Eles se aceleram Com a introdução De um fator Totalmente exógeno Que é O bloqueio Do mercado de trabalho Provocado pela pandemia E o uso Das políticas públicas Para conter a pandemia Acabou acelerando Um processo Que eu chamo De encurtamento Do mercado de trabalho Pela primeira vez Nós temos Mais da metade Da população Idade ativa Ou fora do mercado de trabalho Ou desempregada Isso não é Uma questão trivial Para ser resolvida E os efeitos Conjunturais Dessa pandemia No mercado de trabalho Certamente Gerará Consequências Estruturais E aí Essa questão Da desindustrialização Como sair Desse processo De desindustrialização Espero que a gente Possa discutir Mais na Segunda Terceira rotada Dessa discussão Obrigado Obrigado André Acho que foi Bem importante Essa lembrança E essa discussão Da pandemia Que está nos assolando Em todo o mundo Mas aqui no Brasil Atinge uma catástrofe Sem tamanho Por conta desse desgoverno Mas isso também Eu acho que tem a ver E acho que na segunda Terceira rodada Podemos falar sobre isso Na possibilidade Da indústria Também ter um papel Fundamental Na área da saúde Por exemplo E queria depois Ouvir vocês Mas Vamos aproveitar Aqui a nossa Grande companheira Ana Georgina Da Bahia Para falar Evidentemente Também sobre a questão Da indústria Do emprego Mas Também nos contar Um pouco Como é que está A situação Aí na Bahia Em relação A essa desgraça Da saída da Ford Eu me lembro Que conversava Com os metalúrgicos Dizendo A indústria No Brasil Sempre foi Em vários países Do mundo Impulsionada Pelo Estado Que tinha Como principal Tarefa Fazer com que O desenvolvimento Industrial Pudesse Ser A mola Principal E tal E nessa toada Entregaram Terrenos Benefícios Para atrair Empresas E essas empresas Depois Vão embora Absolutamente Deixando Um rastro De desempregados Também Por onde saem Então queria te ouvir Ana É um prazer Muito grande Estar aqui Conosco Participando Desse debate Seja muito bem-vindo O microfone A gente sempre esquece Boa tarde Arthur Boa tarde André Quase boa noite Para todas as pessoas Que estão nos assistindo Também queria agradecer O convite E acho que é Extremamente importante Esses espaços De discussão Sobretudo quando São espaços Assim contínuos Como você disse São três programas Por semana E no momento Em que a gente vive Mais do que nunca Talvez uma guerra De narrativas Então é muito importante A gente poder ter Espaços Que não necessariamente Sejam Compartilhem Daquelas mesmas Opiniões Que a gente vê Na mídia tradicional Começando Falando Sobre o que você Me perguntou Em relação a Ford Eu diria para você Que essa saída Da Ford Do país Mais especificamente Aqui de onde eu estou De Camaçari Obviamente causou Até uma certa Comoção Um grande impacto Sobretudo pela forma Que foi feita Foi um anúncio Que foi feito Praticamente Simultaneamente Para os trabalhadores E para a sociedade Como um todo Os trabalhadores Foram pegos De surpresa O próprio sindicato Ele é avisado Da decisão Da empresa Já praticamente Ao mesmo tempo Que a empresa Comunica essa decisão Para a sociedade Através da imprensa Então assim Imagino que Numa tentativa Já de não Possibilitar Muita mobilização Dos trabalhadores E obviamente O impacto Aqui ele é Ele é trágico A Ford Ela traz Ela inaugura Aqui na Bahia E no polo Que passa a ser Um polo industrial Exatamente por conta Da chegada dela Que foge um pouco Da Digamos Da tradição Usual Do polo De Camaçari Que sempre foi Chamado de polo Petroquímico Então ela Ela chega Trazendo um complexo Que obviamente Traz impactos Bastante positivos Para o estado Sobretudo Para a região De Camaçari Camaçari Região metropolitana De Salvador É a cidade É o município Mais industrializado Que nós temos Exatamente por conta Da questão Do polo Então isso vem Meio que como Uma bomba Juntamente Com a Ford O simples anúncio E a saída Da empresa Leva com ela Diversos Outros empregos Milhares de outros Empregos Em vários setores Não necessariamente Só naquelas Empresas Que fazem parte Da cadeia automotiva Ali Das sistemistas Das empresas Satélites Juntamente Com isso Também Nós temos Uma questão Que é Bem delicada Que vocês Devem saber Que a Bahia E a região Metropolitana De Salvador Normalmente São as regiões Campeãs De desemprego Então Nesse momento Especificamente Onde Agora no quarto Trimestre De 2020 Quando a gente Ainda tinha O complexo Aqui No estado A Bahia Já amargava Uma taxa De desocupação De 20% Então Os impactos Que isso Que essa saída Da empresa Vai ter Ele é realmente Muito grande E Pensando também Sobretudo Numa coisa Que eu acho Que é bastante importante Que é a qualidade Do emprego Nós temos também É uma marca Do nosso mercado De trabalho Aqui Uma grande Informalidade Uma grande Precarização E esse emprego Industrial Sobretudo Um emprego Como era No complexo Automotivo No setor Automotivo Capitaneado Pela Ford Ele vai ser Um emprego Bastante difícil De ser Substituído Existem Algumas conversas Algumas tentativas Do governo Do estado Com alguns Países China Índia No sentido De tentar Trazer Acho que A Coreia Também No sentido De tentar Trazer Montadoras Para Substituir A Ford Até para Aproveitar O parque Fabril Que foi Construído E aí Você falou Uma coisa Que é Extremamente Importante Você falou Assim Dar terreno Dar Incentivo Fiscal Aqui Para vocês Terem uma Ideia A Ford Tem até Um porto Exclusivo Para ela Fazer O escoamento Da sua Produção Isso Sem contar Todo O recurso Que foi Transferido Para a empresa Como Incentivo Fiscal E Uma coisa Também Que eu acho Bastante Perturbadora Que é Uma Transferência De recursos Com muito Pouca Contrapartida Eu acho Que esse Caso Da Ford Do jeito Que foi De forma Tão Abrupta Deixa Muito Claro Que Não Existem Mecanismos Hoje Que Consigam Fazer Com que Esse Capital Ele permaneça E que A gente Consiga Também Não só Fazer o Capital Permanecer Mas fazer Com que Toda Essa Renúncia Fiscal Essa Isenção Ela também Retorne Não necessariamente Só Na forma Do emprego Ou na forma Da arrecadação Mas que Existam Metas Metas De 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 Tem Um Efeito Extremamente Importante Na Economia Do Estado Para Vocês Terem Uma Ideia O Complexo Ford Ele Responde Ele Respondia Em 2019 Por 10% De Todo ICMS Arrecadado Do Estado E O ICMS Do Estado Ele Responde Por Mais De 80% Da Receita Tributária Que Por Sua Vez É Mais De 60% Da Receita Corrente Do Estado Então Uma Saída De Uma De Uma Empresa Como Essa Que Eu Repito Na Realidade Não Vai Ser Só Ford Na realidade Algumas Empresas Até Já Saíram Eu Não Sei Se Todos Sabem Mas O TST Ele Deu Um Prazo Para Que A Ford Permaneça Mantenha Empregados Trabalhadores São Três Meses Porque Existe Um Acordo Coletivo Vigente A partir De 2018 Quando Houve A Prorrogação Do Regime De Incentivos Para O Nordeste Para O Setor Automotivo Houve Ali Um Compromisso Um Acordo Firmado Entre O Sindicato E A Ford Para Que Desse Garantia De Emprego Para Os Trabalhadores Enquanto Vigisse Esse Acordo Automotivo Então Essa Também É Uma Questão Que Ficou Em Suspenso Mas Felizmente Nesse Primeiro Momento Serviu Para Que Pelo Menos As Negociações De Como Vão Ser Feitas Essas Demissões Em Que Condições Elas Sejam Melhor Discutidas Muito Dessa Dessa Situa Mas Vamos Para Essa Segunda Rodada Nossa Que Eu Acho Que Aí Sim Já Entrando No Próprio Tema Da Industrialização Ou Desindustrialização Ou Falta De Política De Industrialização Ou De Incentivo E De Pesquisa Eu Costumo A Gente Costuma Debater Aqui A Importância Da Pesquisa Inovação E Tecnologia Para Todo Conjunto Dos Setores Inclusive Micro Pequenas Empresas E Tudo Mais Então Eu Queria Começar Fazendo A Seguinte Provocação Contém É Possível Construir Um Plano E Nesse Plano De Reconstrução Que Foi Construído Isso Está Previsto Mas É Possível Construir Um Plano De Industrialização Um Plano Uma Política De Industrialização No País Com Novos Setores De Indústria Ou Novos Setores Da Indústria Que Pudessem Também Estar Mais Ligados A Temas Sociais Da Situação Brasileira Estou Chamando Atenção Para o Seguinte Eu Falei Ali Quando o André Estava Comentando A Cadeia Produtiva Da Saúde Tem Muita Coisa Que é Claro Que Necessita De Investimento Ciência Tecnologia Mas Tem Muita Questão Industrial Que Poderia Estar 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 Sendo Incentivada Num País Como Nosso Numa Situação Dessa Assim Como Habitação Construção A Própria Questão Da Educação Tem Muita Possibilidade Então Queria Ouvir De Vocês A Mesma Pergunta Para os Dois Se É Possível E Como É Que Vocês Estão Vendo Essa Como É Que O Plano Se Coloca As Várias Possibilidades Ou Se Vocês Acham Que Realmente Esse É Um Caminho Que Pode Ser Seguido E Aí Queria Ouvir Vocês A Respeito Disso Vamos Trocar Aqui Agora Não Fala A Ana E Depois André Pode Ser O que Vocês Acham Então Vai Ana E Depois André Bom Arthur Essa Sua Pergunta Ela é Extremamente Importante E Só que Eu diria Que Para que Ela Seja Para que A gente Pense Em Respondê-la Afirmativamente Diversas Coisas Que A gente Tem Agora Dado Como Conjuntura Elas São Digamos Quase Impeditivas Na Na Realidade A gente Está Indo No Sentido Contrário Disso Que Você Fala Por Exemplo Você Pensar Políticas Que Mesmo Sendo Política Que Tem Um Cunho Econômico De Gerar Emprego De Gerar Renda De Gerar Desenvolvimento Mas Que Gere Também Algum Tipo De Ativo Social Digamos Que Gere Um Efeito Social Isso Ficou Muito Claro Nos Anos Dos Governos Lula e Dilma Quando Por Exemplo Ele Faz Um Programa Minha Casa Minha Vida Num setor Extremamente Importante Como o Setor Da Construção Em que Ele Com Esse Programa Conseguia Acho Que Já foi Dilma Nesse Programa Ele Conseguia Gerar Empregos Porque É um Setor Altamente Intensivo Em mão De Obra Ao Mesmo Tempo Movimentar Diversas Cadeias Industriais Envolvidas No setor Da Construção E Até Mesmo A Indústria De Serviços De Eletricidade De Saneamento Infraestrutura Para Criar Essas Novas Moradias E Tendo Como Efeito Extremamente Importante Dessa Política Que Era Uma Política Digamos De Dinamização Da Economia Ou De Aquecimento Da Economia Via Setor Da Constituição Civil É Uma Redução No déficit Habitacional Sobretudo Para as Faixas De Renda Menores Que Sempre Foi Um Problema Ainda É Um Problema Extremamente Importante No País Esse Déficit Habitacional E Não Só O déficit Habitacional Mas Assim Esse Gap Que Existe Entre Você Ter Moradias De Qualidade E Você Conseguir Aproximar Essas Moradias De Qualidade Da População Com Menos Renda Eu Eu Lembro Que Várias Pessoas Falavam Da Qualidade Dos Imóveis Minha Casa Minha Vida Mas Enfim Eram Muito melhores Do que A Situação De Moradia Que Nós Temos Para Grande Parte Dos Brasileiros E Era Um Programa Em Processo De Melhoria Eu Digo Isso E Me Ocorreu Agora Também Enquanto Estou Falando A Questão Da Política De Conteúdo Local Adotada Pela Petrobras No Sentido Exatamente De Além De Dinamizar Alguns Setores E Aí A Gente Pode Fazer O Recorte Do Setor Naval Que Era Um Setor Que Praticamente Estava Morto No País E Ele Consegue Ser Pelo Menos Temporariamente Dinamizado Com Essa Política E Que Além De Você Trazer Tecnologia Além De Você Gerar Empregos Além De Melhorar A Possibilidade Melhorar A Nossa Competitividade Em Relação A Isso Também Gera Toda Essa Questão De Você Criar Empregos Então Tudo Isso Que Eu Falei É Para Dizer Que Nesse Momento Com Tipo De Política Econômica Que Nós Temos Eu Nem Sei Dizer Se A Gente Tem Exatamente Algum Tipo De Política Econômica Concatenada Muito Correta Muito Desenhada Provável Eu Não Imagino Uma Retomada Nesses Moldes No Atual Cenário Que Nós Temos Se Quiser Continuar Dá Para Continuar Mais Uns Dois Minutos Acho Que Dá Para Fazer Um Complemento Porque O Clemente Ainda Não Chegou Então Temos Um Pouco Mais De Tempo Então Eu Quero Complementar Sim Porque Na Realidade Pegando A questão Do Emprego A Política Para Geração De Emprego Tanto Logo Depois Do Golpe No Governo Temer E Agora No Governo Bolsonaro É Basicamente Tornar Mais Barata Mão De Obra É Retirar Direitos E Fazer Com Que O Trabalho Fique Mais Barato Sendo Que É Mão De Obra No Brasil Trabalho No Brasil Ele Já É Se Vamos Ver Que Nós Temos Uma Mão De Obra Já Barata E Toda Política Que Vai No Sentido De Gerar Emprego E Renda É No Sentido De Você Destruir Direitos Precarizar E Vulnerabilizar Os Trabalhadores Então Assim Olhando Por Esse Lado Pensando Por Exemplo Também A Mesma Coisa A Gente Viu Em Relação A Própria Questão Agora Da Pandemia Que André Falou Muito Bem Nós Fomos Eu Acho Que A Pandemia Ela Teve Além De Todos Os Efeitos Nefastos Que Ela Teve Ela Teve Um Efeito Extremamente Importante E Preocupante Talvez De Desnudar Não Que A Gente Não Soubesse Mas Assim De Escancarar A Nossa Vulnerabilidade Em Relação A Nossa Produção Industrial E Não Só A Vulnerabilidade Mas Como A Gente Tem Perdido Espaço Até Mesmo Quando A Gente Considera Indústrias Onde A Gente Já Tinha Posições Sólidas A Própria Indústria Farmacêutica Indústria Farmoquímica Nós Já Tivemos 55% Da Nossa Demanda Por Produtos Fármacos Abastecidas Internamente Pelas Nossas Indústrias Pelas Nossas Empresas Hoje em dia Nós Suprimos 5% Do que Nós Temos De demanda Em relação A isso Então Dia a dia O que Nós Observamos É Uma É É Processo Que Ele É Para Além Da Questão Da Desindustrialização Né É É Uma Desindustrialização E Uma Perda De Posição Inclusive Em setores Onde Nós Éramos Competitivos Onde Ainda Que Não Fôssemos Digamos Competitivos Internacionalmente Mas Que Nós Tínhamos Capacidade De Produção Nacional Né Eu Acho Que Essa É Uma Das Faces Mais Dramáticas Do que A gente Tem Vivido E Mais Dramático Ainda Porque A gente Vive Isso Num Momento Em Que As Outras Os Outros Países Sobretudo Os Mais Desenvolvidos Até Podem Ter O encolhimento Do Peso Da Sua Indústria No seu PIB Mas É Basicamente Porque Estão Digamos Assim Sofisticando Né O Tipo De Indústria Que Se Tem E Porque Já Se Consolidou Um Modelo Industrial Que É Nem De Longe A Nossa situação Obrigado Ana André Seus Sete Minutos Já Tenho Já Negociamos Aqui Uma Extensão Extensão Fizemos Um acordo Aqui Perante O Diese Com Mais Dois Minutos Para Cada Um A mesma Linha Um Pouco Do O que Você Acha Dessa Situação Da Questão Da Bom É O Seguinte Concordo Concordo Com a Exposição Da Ana Acho Que Eu Vejo Claramente Uma Política Econômica Assim Governo Bolsonaro É Uma Política Que É Herdeira Do Governo Temer E Radicalizada É Uma Política De Desmonte Dos Núcleos Estratégicos De Produção Nacional Começando Pelo Desmonte Da Cadeia De Petróleo E Gás Que Vem Jato Inclusive Gestada Dentro Das Instituições Estatais Especialmente No Judiciário Ministério Público Que Desorganizou Cadeias Produtivas Extremamente Estratégicas Para Nossa Economia Que Era a Cadeia De Petróleo E Gás Que Sustentava Toda A Cadeia De Construção Civil Também Que Essa Sim É Uma Cadeia De Alta Empregabilidade E Os Empregos Na Construção Civil Estavam Melhorando De Aumentando A Massa Salarial Desse Setor Todo Esse Processo Já Foi Revertido Logo Com A Lava Jato Lá Em 2015 E 2016 Vem Reforma Trabalhista Governo Temer Que Restabelece As Condições De Informalização Do Mercado Trabalho Precarização Com Os Novos Contratos Que Eu Tenho Chamado De O Informal Legal Que É O Contrato Intermitente Que É Os Contratos Que Se Pega 2016 A Grande Maioria De São Desses Contratos Precários Que O Trabalhador Em Tese Estaria Protegido Mas Desde Que Tivesse A Mesma Jornada De Trabalho De Um Trabalhador Comum Mas Ele Não Tem Então A Proteção Dele É Extremamente Precária Ele É Um Informal Legal Legal E O Crescimento Da Informalidade Nos Anos Do Temer Foi Muito Expressivo Reverteu A Tendência Aumento Da Formalização Essa Formalização Essa Informalização Ela Ela Dá Uma Parada Na Pandemia E Depois Volta A Crescer No Terceiro Trimestre A Partir Do Terceiro Trimestre 2020 Porque Foi Pela Própria Retomada Da Atividade Econômica Então Assim Esse É O Projeto O Projeto Que Nós Temos É Um Projeto Claro De Desmonte De Qualquer Tentativa De Autonomia Soberania Nacional A Questão Nacional Ela Está Diretamente Associada A Questão Da Indústria Nós Sabemos Todos Nós Aqui Espero Quem Tenha Assistido Isso Aqui Que Não Se Faz Capitalismo Soberano País Com Capacidade De Controlar O Seu Destino Sem Indústria E Aí Que Vem A Questão Do Arthur Que Eu Acho Muito Importante A Indústria Quando Você Pensa A Indústria Dentro De Um Projeto De Desenvolvimento Nacional Ela Não Está Necessariamente Associada Ao Padrão Tecnológico Exclusivamente Da Ponta Óbvio É Preciso Ter Indústria De Ponta Dentro Do Espaço Nacional Produção De Informáticos Nanocondutores E Assim Por Diante Chips De Computador Isso É Importante Estar Nessa Fronteira É Importante Mas A Indústria Ela É Também A Média E A Baixa Tecnologia É A Construção Civil É Uma Parte Da Indústria Naval Tirando A Parte Submarinos Não É Uma Indústria De Altíssima Complexidade Tecnológica Mas Tem Cadeamentos Produtivos Muito Relevantes E Determina A Questão Da Soberania Nacional O Arthur Colocou A Questão Do Complexo Da Saúde O Complexo Da Saúde É Absolutamente Conocial Ainda Mais Uma Pandemia Uma Parte Delas Colapsadas Pelas Quarentenas Dos Estados Também Pela Política Dos Estados Nacionais De Garantirem A Produção Desse Tipo De Produto Em Espaço Nacional E Nós Ficamos A ver Navios Em Vários Setores Desde Setor De Produção De Equipamento De Proteção Individual EPIs Até Ao Setor Estratégico Da Vacina Que Não Fosse A Existência Do Estudo Butantan E Da Fiocruz Nós Provavelmente Não Teríamos Nenhuma Vacina Em Território Nacional Porque Todas As Vacinas Compradas No Exterior Elas Se Esgotaram Ou Estão Sob Guarda Dos Países Desenvolvidos Nesse momento Então É A Questão Crucial Que A 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 Reconstrução E Transformação Do Brasil Ele Tenta Endereçar Esse Problema Porque Nós Temos Que Fazer Ao Mesmo Tempo Um Resgate Da Industrialização De Ponta E Para Isso Nós Precisamos Do Estado Dirigindo Investimento Público Estratégico Em Alas De Alta Tecnologia E Ao Mesmo Tempo Nós Temos Que Resgatar A Industrialização De Média E Baixa Complexidade Também E Isso Também Envolve Políticas Públicas Específicas De Todo Modo Não Dá Para Fazer Nenhuma Saída Da Desindustrialização Que A A A Sem Primeiro A Reconstrução Das Nossas Instituições De Desenvolvimento E De Industrialização O Resgate Do Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Social O Resgate Do BNDES O Resgate Das Instituições De Fomento Ao Crédito Direcionado Para Pequenas E Medias Empresas O Resgate Muitas Delas Associadas Ao Fundo De A Trabalho Trabalhador Ao FAT A Reconstrução Dos Fundos Específicos Por Exemplo O Fundo Nacional De Ciência Tecnologia Isso Está No Nosso Plano De Transformação Ele Está Com Uma Execução De Menos De 5% Do Seu Orçamento Isso É Escandaloso Um País Como O Brasil No Meio De Uma Emergência Sanitária Nós Não Temos Recursos Para Pesquisa Científica E Tecnológica Eles Desapareceram E Isso Tem Efeitos Encadeados Muito Graves O Que Não Dá Para Ficar Acreditando É Que Liberando As Forças Primitivas Do Mercado Nós Teríamos Investimento Em Pesquisa Em Desenvolvimento Autônomo Das Empresas Isso Nunca Aconteceu Não Só No País Isso Não Aconteceu No Capitalismo Moderno Todas As Empresas Que Fazem Pesquisa Em Desenvolvimento Relevantes Pega Como Exemplo Atual Pega Por Exemplo A Tesla Do Sr. Elon Musk Que É Um Sujeito Bastante Cêntrico E De Certa Forma Até Muito Ligado Ao Donald Trump Mas Ele Toda A Pesquisa Científica Dele Especialmente Na Parte Aeroespacial É Financiada Por Recursos Públicos E Ele Se Vende Como Um Empresário Do Mercado Um Self Made Man Do Mercado Mas Na Verdade É o Seguinte O Capitalismo Moderno Ele É Um Capitalismo Em Que O Estado E Mercado São Coexistentes Eles Precisam Existir Mutuamente E Você Deixa O Mercado Produzir Aquilo Que Ele Mais Sabe Que É Desigualdade O Mercado Ele É Uma Máquina Extraordinária De Produção De Riqueza Mas Ele É Muito Mais Eficiente Em Produção De Desigualdade E É Para Isso Que Existe O Estado Dentro do Capitalismo Especialmente Numa Sociedade Como A Nossa Que É Subdesenvolvida Tem Periférica Mas Quer Construir Uma Sociedade Igualitária Então A Recuperação Do Estado Na Capacidade De Dirigir Os Investimentos Públicos É O Tema Central Do Plano De Reconstrução Nosso E É O Tema Central Que Vai Separar Essa Virada De Jogo Na Trajetória Que A Economia Brasileira Desde Vamos dizer Bem Claramente Desde O Golpe Contra Presidenta Dilma Em Que Se Consolida Uma Estratégia De Desmonte Acelerado E Radical Do Estado Sem A Colocação De Um Estado Liberal Essa Que É Uma Questão Que Eu queria Colocar Para Ana Talvez Aí Realmente Não Haja Um Projeto Claro Porque O Estado Liberal Ele Não É Esse Estado Que A gente Está Vendo Agora Ele Também Tem Por exemplo O Estado Liberal Investe Pesadamente Em Educação Ele Investe Em Segurança Pública Ele Investe No Império Da Lei Investe Em Instituições De Estado De Direito Nós Não Temos Nada Disso Nós Temos Uma Milicianização Do Estado A Entrada De Interesses Escusos Dentro Da Presidência Dentro De Organismos Que São Guardiões Da República E Colado Com Um Discurso Liberal De Baixa Capacidade E De Baixa Amplitude Na Mais Parecida Com As Oligarquias Uma Oligarquização Mesmo Na Sociedade Que A Estava Vivendo Uma Espécie Estranha De Governo Em Que Você Substitui Um Estado Nacional Desenvolvimentista Com Todos Os Seus Problemas Por Um Projeto Que Não É Um Projeto De Estado Liberal Clássico Mas Sim Um Projeto De Oligarquias Regionais Como Se Fosse Um Retorno Da República Velha Mesmo É Para o Modelo Agrário Exportador Só Falta Voltar O Trabalho Escravo Espero Que A gente Não Chega Tanto Mas Daí Para O Trabalho Escravo É Um Pulo André Obrigado Há Quem Diga Que Nós Já Estamos Vivendo A Situação De Trabalho Escravo Se Você Olhar Os Entregadores De 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 Plataformas Trabalhadores De Plataforma Acho Que Essa É Uma Grande Briga Nós Estamos Fazendo É De Que A Pessoa Ao Trabalhar Por Receber Uma Uma Quanto Mais Ele Entregar Aquela Comida Ou Aquela Mercadoria Mais Alguns Reais Ele Recebe Então O cara Trabalha 12 14 Hora Para Poder Receber Uma Não É Escravo Porque Ele Recebe Só Que Parte Daquilo Que Ele Recebe Evidentemente É Utilizado Para Consertar O Desgaste Da Moto Ou Do Carro Que Ele Trabalha E A Tecnologia Vai Vim Para No Caso De Carro Daqui A Pouco Não Ter Carro Com Motorista Quer Ao invés De pegar Um Uber Você Vai Pegar Um Carro Disponível Que Vai Estar Ali No Estacionamento Ou Na Rua Mas Eu Queria Aproveitar Você Fez A Provocação Também Para Para Ana Falar Sobre A Coisa Da Política Econômica Eu Fico Pensando Assim Se Nós Estamos Falando De Uma Política De Incentivo De Crédito Para Micro Pequenas Empresas Mas Também De Ciência E Tecnologia De Construir Uma Política Tecnológica E Industrial Que Contribua Efetivamente Para Um Progresso Digamos Do ponto De vista Da Indústria E Por Consequência Dos Trabalhadores Com Empregos De Melhor Qualidade Os Empresários Também Vão Ganhar Também Vão Ter Retorno Do Ponto De Vista Daquilo Que Foi Investido Seja Pelo Estado Seja Em Parceria Com Bancos Públicos Ou Bancos Privados A taxas A Provocação Que Também Quero Fazer Você Tem Toda Razão Quando Fala Numa Situação Como Essa Que Nós Estamos Como É Que Eu Vou Discutir Fundo Público Do FATS Nem Ministério Do Trabalho Nós Temos Mais Né Ou Ou Seja A Primeira Ação Do Cara É Acabar Com Ministério Do Trabalho Para Deixar Claro Que Trabalho Não É Prioridade Ao Contrário Eu Quero Que Todo Mundo Ninguém Tenha Trabalho Que Todos Sejam Empreendedores Donos Do Seu Próprio Negócio Essa Falácia Que A Gente Sabe Que Ainda Toca Muitos Corações Mas A Pergunta Para A Ana É Assim Ainda Tem Você Se Acredita Que Ainda Tem Um Setor Empresarial Que É Possível Dialogar Nesta Neste Sentido De Aquilo Que Está Sendo Visto Hoje Colocado Porque Eles Têm Muita Responsabilidade Uma Parte Deles Inclusive É Que Nem Eu Vejo Hoje Televisão Falando Sobre Alguém Fez Não Seu Que Bom Acho Ótimo Vocês Ajudaram A Eleger O Cara Que Está Destruindo Uma Série De Então A Minha Provocação Também Além Dessa Continuidade Do Debate Sobre A Questão Da Indústria Também Sobre Isso E Depois Passa Para o André E Vamos Indo Para os Fechamentos Para os Dez Minutos Finais Mas Aí Três Quatro Minutos Dá Para Bom Em primeiro lugar Quero dizer Que se vocês Ouvirem Um barulho Bem grande Aqui São as cigarras Que estão Aqui na minha Janela Aqui nas Árvores Então Fica um Zumbido Meio Chato Mas Então Arthur Você Me faz A provocação E parte De um ponto Que eu acho Que é um ponto Crucial Que é o fato Que André Também já Falou Da prevalência Da financiarização Sobre a questão Mesmo Do Capital Produtivo Eu acho Que Óbvio A gente não está Falando aqui Daquele pequeno Capitalista A gente não está Falando aqui Do médio Do micro Empresário Mas eu acho Que para o Grande capital Para o grande Empresário Ele Eu acho Que ele faz Essa conta De Não está Ganhando na produção Você tem Uma legião De pessoas Desempregadas Você tem Uma renda A gente Acabou de ver Agora Mais uma queda No PIB per capita Embora não seja Uma boa medida Para a gente medir A riqueza Das pessoas Ou a possibilidade O poder de cumpra O poder aquisitivo Das pessoas Mas só da gente olhar O cenário Que temos Nesse momento Milhões de pessoas Desempregadas Outros milhões De pessoas Subempregadas E Nesse momento Especificamente De pandemia Sem nenhum tipo De Pelo menos Nesses momentos Que a gente está Vivendo agora Sem nenhum tipo De renda Que possa Contribuir Para que ela Possa de alguma Maneira Minimamente Subsistir Eu fico pensando Isso Porque assim Seria muito mais Racional Imaginar um modelo Digamos um modelo Econômico Em que você Gerasse emprego E renda Ou que você Gerasse renda Para as pessoas Como uma forma De você garantir Que você vai ter O consumo Dos seus produtos E você tendo O consumo Dos seus produtos Você obviamente Vai conseguir ter O seu lucro Me parece Me parece que Esse modelo Digamos assim Tradicional De De geração De lucro Mesmo Eu acho que Ele a cada dia Perde mais espaço Para essa questão Da Da financiarização O que a gente Observa É que As empresas Elas estão A possibilidade Também Eu acho De você Ir para outros lugares E aí Eu me lembrei De uma questão Relativa a Ford Aqui A Ford Alega Como motivos Para a saída Do Brasil É um encolhimento Do mercado consumidor A impossibilidade Nesse momento De ela ter De ela expandir As suas Atividades Ou ao menos Manter Então Que ela Vai sair Para buscar Outras possibilidades E aí A gente sabe Que a indústria Automotiva Especificamente Ela está passando Também por um momento De mudança estrutural E várias Dessas indústrias Elas estão indo Exatamente Para a Ásia Porque basicamente Elas enxergam Nesse lugar Agora A possibilidade De ter Esse mercado consumidor Que ela deixa De ter aqui No Brasil Por exemplo Então É óbvio Que seria Muito mais Inteligente Inteligente Do ponto de vista Digamos assim Da produção De riqueza Via Atividade produtiva A gente Ter Gerar emprego Gerar renda De alguma maneira Para que as pessoas Consumam Mas eu acho Que exatamente Esse movimento Que você fala De financiarização E a possibilidade De migrar Para outros mercados Eu acho Que Deixa com que O empresário Ele não dê Tanta importância Assim Ao tipo de política Econômica Que se faz Até porque Digamos que A política Que se faça E aí André Eu concordo Com você Isso é Política Também Econômica Pode não ser Aquela Que a gente Imagina Como uma Política Econômica Exitosa Mas é uma Política Uma forma De fazer Política Econômica Você tem Ali A partir do momento Que você Empobrece Os trabalhadores Que você Flexibiliza Ao máximo Aquilo que tem De mínimo De garantia De proteção Para esses Trabalhadores Você também Favorece De alguma maneira Essas empresas Obviamente Que é uma É uma Coisa muito Imediatista Eu acho Assim É curto Se você pensar Um raciocínio Meio curto De você ganhar Ali E até porque A mão de obra Não é o que mais Pesa na produção Então não faria Muito sentido Mas eu acho Que isso tem a ver Eu não sei E aí Uma coisa Que eu fico Me perguntando É se daqui a pouco De repente Com uma pressão Internacional Ou chegando No limite Dessa coisa Do empobrecimento Mesmo Das pessoas Se vira a chave Né Desses empresários Não sei Aí é uma coisa Que eu também Queria ouvir De vocês Muito bem André Também Para Para esse finalzinho E depois Eu Para fechar aqui E agradecer As presenças Mas Você tem aí Mais três minutos Também Para fazer As tuas Considerações A respeito Desse debate Bom É isso Eu acho Que Eu concordo Com a Ana Nós estamos Aí A crise Que nós Temos vivido Desde 2015 E econômica E política 16 Até o momento Atual É uma crise Basicamente De recomposição Das margens De lucro Dos capitalistas Brasileiros Essa recomposição Ela foi feita Basicamente Na forma De Não foi exatamente Um arrocho Dos salários Mas Foi mais Um encurtamento Do mercado de trabalho Porque o salário médio Ele não caiu Nos últimos anos Graças A manutenção Da Não da política De valorização Do salário mínimo Mas você não conseguiu Fazer um arrocho Do salário mínimo Como foi feito Por exemplo No PAEG O plano de estabilização Da ditadura Em que o valor real Do salário mínimo Cai 20, 30% Depois eles Reconstróem A política econômica A partir desse dado No Brasil Agora isso não aconteceu O salário mínimo Começou a ter Reajustes abaixo Da inflação Mas muito pouco Então ele manteve O valor alto Historicamente alto Dele Isso segurou A renda média Do trabalho Mas qual foi A grande jogada Do capitalismo Nessa crise Foi expulsar Trabalhadores Do mercado de trabalho Para fora Especialmente mulheres E trabalhadores pobres Negros pobres E mulheres É quem está sendo Mais penalizado Nessa reestruturação Produtiva Estrutural E o aumento Da taxa estrutural Do desemprego Que hoje Não há nenhuma Perspectiva De redução Da taxa de desemprego No cenário atual E a gente está Gerando taxas Muito mais altas Do que estávamos Acostumados Isso tem impactos Sociológicos Políticos Muito profundos Na nossa sociedade Inclusive Para a questão Da saída Eu acredito mesmo Que os empresários Eles não agem Como um grupo Coeso Não existiu Uma convenção Dos empresários Em que eles decidiram Fazer isso As decisões São tomadas individualmente E isso tem Consequências sociais O capitalismo Ele tem essa dinâmica Essa contradição E eu concordo Com o Arthur Também Eu acho Que a gente está Chegando Num ponto De inflexão Pelas próprias Vitórias Dos empresários Nessa crise Vai chegar Um momento Em que eles Não vão ter Mais espaço Nacional Para exploração Que essa é uma questão Fundamental Capitalismo nacional Ele existe Você tem uma nação A partir do momento Que a burguesia Começa a destruir As condições De soberania O Estado Nacional Tem que agir Inclusive contra a burguesia Em alguns momentos E eu acho Que a gente está Chegando novamente Nesse momento E é importante Que a gente tenha Bastante clareza disso Para poder interferir Nesse cenário A favor Como diz a Ana Sempre Dos trabalhadores Porque quando você Faz uma política A favor dos trabalhadores Você restribui renda Diminui desigualdade Aumenta o bem-estar É isso que eu queria Falar nesse finalzinho Muito obrigado Pelo convite Pelo excelente debate Valeu Obrigado Olha Queria Agradecer muito A presença De vocês Só para O Data Favela Soltou hoje Uma pesquisa Feita em 76 Favelas brasileiras Comunidades brasileiras Mostrando que A média de refeições Caiu Para menos de duas Refeições diárias E 70 68% das pessoas Falaram Afirmaram Que passaram Ao menos um dia Sem dinheiro Para comprar comida Isso representa Isso que o André E que a Ana Estavam falando Que é o reflexo Do desemprego Estrutural Da falta De política Da falta De investimento E da falta De governo Tá certo Preocupada Preocupado Em No bem-estar Do povo Então Acho que aqui Foi Foi um Um gostinho a mais Da gente Tentar fazer Uma discussão Tão importante Num período De tempo Tão pequeno Espero que a gente Tenha mais oportunidades E com certeza Acho que vamos ter Porque é um assunto Fundamental Para o plano Para quem Pensa na reconstrução Do país Para quem Pensa Para frente Olhando Para a importância Disso E quero Agradecer Muito Ao André Por mais uma vez Estar nos ajudando Nessa Nessa participação E dizer Ana Da satisfação De revê-la E ao mesmo tempo De De poder Ter você Aqui Hoje Nessa Nesse nosso Debate Espero que a gente Possa Estar em breve Juntos Com saúde E que nós Possamos Estar Nos cumprimentando Nos abraçando Porque Tem muita Luta pela frente Nós precisamos Passar logo Essa fase Nos vacinar Ter vacina Para todo mundo Para que a gente Possa Estar Juntos Nessa luta Que é tão importante Pela reconstrução Do país E Pelo desenvolvimento Do país E desenvolvimento E reconstrução Tem a ver também Com indústria E emprego E principalmente Com o trabalho Com o mundo Do trabalho Então Muito obrigado Pela presença Um grande Enorme abraço E beijo E queria E queria Por fim Agradecer A todos Aqueles Que acompanharam Que assistiram Pela internet Pelos canais Do youtube Do facebook Todos os canais Dos nossos parceiros Queria agradecer Muito A participação E a presença Valeu Até a próxima E com certeza Estaremos Ainda nesta semana Juntos Para Continuar Os debates Do plano Da pauta BR Do plano De reconstrução E da final Da conjuntura E dos momentos Em que nós estamos Atravessando No país Valeu Abraço E mais uma vez Obrigado E mais uma vez